Fala, galerinha do Musical Cordas, tudo bem com vocês? Meu nome é Fabrício Michel, eu sou administrador aqui do Musical Cordas e neste vídeo eu venho trazer para vocês um violino de autor, dessa vez um autor brasileiro, isso mesmo. Esse autor é de Hortolândia, estado de São Paulo, o tier chamado Carlos Cordeiro. Para quem não conhece, o Carlos Cordeiro estudou em Tatuí, um tier muito talentoso, né? Ele construiu 100% à mão, tá? O pio, o instrumento 100% à mão, não é, não tem nada a ver com aqueles que vêm pré-montado já e só faz a finalização, não. Esse aqui é 100% feito à mão, tá bom? Eu vou chegar mais perto da câmera para mostrar para vocês, mas já vos anuncio, que é um violino espetacular, um som muito potente, brilhante, encorpado, né? Já vou que vocês vão ouvir eu tocar nesse instrumento, mas eu vou chegar mais perto da câmera para vocês verem. Tampo em abeto, laterais e fundo em grume chava, é uma madeira nacional, mas ficou excelente, galera. Esse rajado aqui é muito lindo, muito maravilhoso. O kit de acessório desse instrumento em ébano indiano, estilo olho de Paris, as cabelhas, tá? Cavalete Peller alemão três estrelas, tá? E encordamento Tomatiske alfayé. Um excelente violino, uma excelente construção, tudo ajustadinho, 100% ajustado, cavalete, algo, você não vai ter que fazer nada nesse instrumento. É pegar e tocar, tá bom? Então, vamos tirar para a câmera agora para vocês verem esse instrumento de perto, tá bom? Tchau. 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 Então, agora vocês vão conhecer o som desse instrumento, tá? Vou tocar um pouquinho para vocês. Vamos lá, então. Vou começar com cordas soltas para vocês ouvirem o timbre do instrumento, independente da técnica do músico, né? Então, conheçam agora o som do instrumento do músier Carlos Corbeiro. Muito potente, né, galera? Então, vamos lá. Vou tocar um pouquinho agora para vocês conhecerem o som. Tchau. 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 Muito gostoso do som do instrumento, né, galera? Olha só que grave. Tchau. Som potente, pra quem gosta, som potente, encorpado, né? Vibra muito o instrumento, ecoa muito, chega longe o som, né? Não é aquele som que é amarrado, que você toca em um som, não. Isso aqui é um instrumento, nível profissional, pra quem quer um som encorpado e que faça, expandir mesmo o som com bastante qualidade. Beleza, galera? O instrumento está disponível no nosso site, tá? www.musicalcordas.com.br Vou deixar o link desse violino aqui na descrição desse vídeo. Se no nome do vídeo, a última palavra, você não falou isso, só pra você não esquecer, tiver escrito disponível, é porque o violino ainda está disponível. Dá pra você comprar ainda, então corre. Agora, se você já tiver escrito vendido, a última palavra, aí já foi. Tem que esperar a próxima oportunidade, ou melhor. Se já tiver escrito vendido, olhe outros instrumentos no nosso canal. Às vezes tem outros disponíveis e te agrada também. Belezinha, galera? Corre! Corre que essa máquina aqui vai rapidinho. E olha o preço que tá. Você tá curioso pra saber o preço, né? Só clicar no link aqui que você vai saber o preço. Bem menos do que você imagina. Beleza? Forte abraço, galera. Abração. Os abençoe a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti